E o rima é que tu tá louca é Se não faca me arrugou é caliente Ako pe a pihi ai ae maile Oto ai ela amatei Si uanga la humana tabake opani Ipo ai ai naite O seni oe opa mamae Subenia e kolo bebe Matanga oe otua na opa Te hake mui ko ai esola Inu ai i he paipa kanoa He mausa oe kolo kakala He uia he matangi haake He manongi honono uelo se Ota ufa i he taho moate Alaka e taloni pola ta a te Oilo kongia kua kako Malabe i he pomo e aho Ia he he opa e tau mamao Opa loto holomoto e hingano Ioo kim ui si ano te angai Opa loto holomoto e manong Ai matanga oi nape amoe man Ise isai chuai ka e pau Tio hima e pitu da ocae Sila paga mahu o etalde Ako pe a pihi aiae maile O aie la amatei Sila paga mahu o manu kawa ke okani Iko aie aie naite O se ni oe opa mamae Tio heia e kolo vee vee Batanga oe otua na oca E hake mui kua ni esola Inu aie ibe waipa kanoa E mausa oe kolo kakala Me uia e matangi haake E ma no mi hono no ue lo se Ota ufa hi he tahe moa te Ala ha he taloni pola ta ane E ma no mi hono no ufa O malabe i ho moe aho I mi hono no ufa hi he O pa de e tao mamao O palo sa holomoto e ingano I mi hono no ufa hi he I mi hono no ufa hi he O pa de e tao E ma no mi hono no ufa hi he I ma ta hui na pe a moe I se isa e kua hi ka e pahu H orna hai Ei Vila vee Vila vee Vila vee Vila vee Vila vee Obrigado.